A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é preciso nem necessário recorrer à maldição das armas, não é preciso recorrer à violência, mas sim corresponder em qualquer circunstância, com um simples sorriso e ao mesmo tempo com um gesto de ternura. Por tal facto, insisto em dizer que sou feliz, porque através desta mensagem tenho o pressentimento de conseguir colocar todas as pessoas com uma certa dose de infinita felicidade. Por vezes fico triste e comovido, por saber que no mundo em que vivemos existem coisas maravilhosas e tão belas, mas que os homens mais poderosos deste planeta só sabem resolver os problemas com a força das armas de guerra, causando a morte de milhões de pessoas e crianças inocentes e o caos da destruição. Eu me confesso, apesar de ser uma pessoa feliz, sinto ter uma dor sentimental, a qual me deixou marcas com cicatrizes e que são difíceis de desaparecer, exemplificando o motivo. O silêncio vivido por parte das pessoas responsáveis na altura de um passado recente resultou a que não tiveram força necessária para acionar o travão acérrimamente contra os invasores, para que a centenária extensão denominada Penafiel não tivesse o triste desfecho que infelizmente teve. Pois esta situação poderia ser evitada por força de uma ação popular desta aldeia de novelas, porque o caso tinha pano para mangas e o assunto teria sido resolvido com outras directrizes. Assim, com a mudança da nova estação ferroviária para o deserto, novelas não merecia ficar mais pobre, porque o seu coração foi selvaticamente estrangulado. Agora que está tudo resolvido, a contínua de muita gente interessada, o meu gesto de revolta para sempre. Manuel Sousa, Pinto de Barros